Hum, oi gente, a polícia norte-americana confirmou esse fim de semana a morte de Julian Sands, ator britânico de 65 anos. Ele estava desaparecido desde janeiro de 2023, quando estava realizando uma trilha em Mount Bowden, na Califórnia. De acordo com as autoridades, restos humanos foram encontrados por montanhistas no sábado, na mesma área em que o ator foi visto pela última vez. Após uma análise de testes, foi confirmado que o corpo era do ator Julian Sands. A causa da morte ainda está sobre investigação, aguardando resultados e testes, disse o departamento de polícia local. Julian Sands ganhou fama ao atuar em filmes como Uma Janela para o Amor, Mistérios e Paixões, Aracnafobia, Despedidas em Las Vegas, O Diabo Veste Prada e outros grandes sucessos que foram ao ar em sessão da tarde aqui no país. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social.